salve salve galera beleza tudo de boa com vocês aí eu espero que sim estamos aqui para mais um vídeo de cbr deixa eu ver onde é o radar ali na frente nossa está ventando pra caramba eu acho que já não é mais época já estamos quase em novembro pessoal já vou pedir o like para quem ainda não deixou fica aqui esses segundos para você correr ali e clicar no like beleza se você está assistindo e ainda não é inscrito fica esses segundos para você se inscrever no canal o conteúdo é gratuito eu tento agradar a todos na medida do possível eu leio todos os comentários e também respondo todos então vamos lá e vocês vêm comigo nossa queridíssima cbr está mais linda do que nunca tomou um banho hoje ganhou um lubrificante de corrente nada melhor do que cuidado que a gente gosta galerinha não está fazendo rolê tá bem difícil ultimamente consegui marcar rolê com a galera a gente não foi mais para morungaba não foi mais para o serra azul faz tempo já hein mas também né combustível gasolina chegando aí nos seis reais tem estado do brasil que já passou de sete então tá difícil a gente está vivendo uma situação muito difícil o poder de compra do brasileiro e não temos expectativa de melhoras para um futuro próximo por enquanto sem previsão bom tomara que isso mude né que 2022 seja um ano bem melhor para nós e para o mundo todo o que o cara está fazendo ali cara agachado naquele sol do lado da bicicleta misericórdia e aí Citroën DS4 ou 5 Eu sempre confundo o 4 e o 5 Eu nunca sei qual que é qual Muito bonito esse carro Muito bonito mesmo Não sei se ele tem Grandes problemas crônicos Mas eu acho que eu teria Apesar que deve estar um absurdo Assim como todos os outros É o camarada Acho que não quer sair da esquerda não Esse motor 1.6 THP Eu nunca dirigi um carro com esse motor Mas dizem que é muito bom É um motor muito premiado Bem legal esse carro A linha DS da Citroën Eu curto demais Todos os modelos que venderam aqui no Brasil Aqui o cara está de boa Se ele estivesse acelerando Daria para a gente ter uma ideia do desempenho Mas se ele pisar todo ali Eu acho que a CBR não aguenta não Principalmente de final Apesar de estar bem calor Está ventando para caramba Mas Bora para o rolê Bora para o rolê Galera Hoje eu vou dar um pulo lá em Campinas No shopping Vou dar uma olhada em umas coisas Hoje em dia Quando a gente pensa em pesquisar preço De alguma coisa Seja qualquer tipo de coisa Já dá até um arrepio Está tudo absurdo Infelizmente Beleza galera Começando o rolê então Esse vai ser o primeiro trecho Novamente Vou pedir o like Para quem ainda não deixou Deixa o like Deixa o seu comentário E inscreva-se no canal Se ainda não for inscrito Isso ajuda muito a gente Beleza? Forte abraço a todos Tamo junto E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau